Em breve, eles já não são mais crianças, mas ainda não são adultos. Vamos, galera! É hora de encarar o mundo e descobrir sua forma de ser. Eu sei perfeitamente que você vai gostar de mim. Na escola da vida, estes jovens vão aprender lições que não se aprendem em nenhuma sala de aula. Será que aqui nessa escola são todos loucos? Rebelde! Em breve, no SBT. Rebelde!